Vai dizer, não tem muito conteúdo aí na internet que te mostre como fazer desenhos em uma placa de circuito impresso, como colocar sua logo em alta qualidade. Hoje eu vou te mostrar como inserir sua logo, sua imagem, seu desenho, como personalizar a sua placa de circuito impresso. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. E algo está me dizendo aqui dentro do meu coração e vozes da minha cabeça de que eu sou a pessoa que mais conhece sobre desenhos em placas de circuito impresso, frufruzinhos em placas de circuito impresso, arte em placa de circuito impresso que você conhece. E se você ainda não me conhecia, prazer, eu sou a Júlia, eu sou engenheira de computação e eu faço umas placas de circuito impresso muito artísticas. Não se preocupe, eu não vou te ensinar uma técnica que vai deixar a sua arte toda pixelada, com baixa qualidade. Existem muitas formas e muitas técnicas de inserir uma imagem, mas hoje eu vou te mostrar a maneira mais fácil, mais eficaz e que traz melhor resultado. Eu estou fazendo uma série de vídeos aqui no canal mostrando como desenvolver placas utilizando o Altium Designer. Nós temos vídeos aqui que já mostram do Altium do zero até o seu primeiro projeto, como exportar os arquivos de fabricação, como fazer o board outline de uma maneira bastante personalizada. E esse vídeo é mais um vídeo dessa série, agora mostrando como inserir a sua logo, a sua assinatura ou a sua arte em uma placa de circuito impresso. Os vídeos que eu estou produzindo aqui pra vocês são em parceria com o Altium Designer, por isso eu quero te mostrar o porquê que você deveria testar essa ferramenta. Queria te contar o porquê que eu gosto de usar o Altium nos meus desenvolvimentos por aqui. O Altium Designer é o sistema de design de PCB mais confiável do mundo. Ele também é um dos mais utilizados dentro do mercado de trabalho. É um software muito completo que capacita os engenheiros a acessar todas as ferramentas necessárias em um só lugar. O Altium Designer está integrado ao Altium 365, que é uma ferramenta que se integra perfeitamente com o fluxo de trabalho do Altium Designer e oferece recursos avançados, como controle de versão, gerenciamento de bibliotecas, facilita a colaboração e desenvolvimento em equipe e melhora a eficiência do desenvolvimento dos seus projetos, além de deixar todos os seus designs salvos na nuvem. E além disso, para pesquisa e seleção dos componentes eletrônicos, o Altium Designer está integrado ao Octopart, que oferece um inventário listado, que mostra os níveis de estoque e informações de preços. O inventário está conectado ao Altium Designer e ao Altium 365, e isso aprimora ainda mais a experiência de usuário. Principalmente quando a gente está começando, é muito interessante a gente conhecer o que tem de disponibilidade no mercado de componentes eletrônicos. Fazer essa pesquisa aqui dentro da Octopart é muito interessante para você estar cada vez mais próximo, tanto dos distribuidores, fabricantes. A Octopart vai te ajudar a fazer uma boa seleção de componentes eletrônicos para você inserir nos seus designs. Agora, bora para a prática. Na aula de hoje, eu vou pegar como exemplo essa placa aqui que eu já fiz faz um tempo. Inclusive, ela já foi fabricada, então daqui a pouquinho eu mostro ela física para mostrar como que fica esse acabamento. Na aula de hoje, eu vou te mostrar duas formas de inserir arte em uma placa de circuito impresso. Vou te mostrar tanto como fazer a arte, por exemplo, da minha assinatura aqui, que foi feita à mão, e também de toda a arte que eu coloco na placa de circuito impresso. Então, eu consigo colocar várias imagens, vários desenhos aqui, que eu utilizei para fazer diferentes acabamentos nessa placa. Também vou te mostrar uma maneira mais simples, que é como fazer as escritas na placa de circuito impresso, utilizando as fontes que já tem aqui dentro do Altium Designer. Para começar essa aula, então, a gente vai voltar para a parte de 2D do projeto, onde a gente fica observando aqui todos os componentes, as ligações que estão na placa. Mas, para facilitar todo o processo, eu vou deixar disponível apenas para visualização essa camada aqui, que é a Overlayer. Então, eu vou tirar todos os sinais, os componentes, e vou deixar visível apenas as escritas da placa. Nós temos as escritas referentes tanto do bottom quanto do top da placa. Para fazer uma escrita como essa daqui, onde eu coloquei o nome da placa de circuito impresso, eu usei os próprios recursos que tem aqui no Altium Designer. Então, eu posso pegar essa opção aqui, chamada Place String, e eu posso posicionar um string tanto no bottom quanto no top da placa. Assim que eu clico na opção String, ele já me dá um texto aqui básico, que eu posso posicionar ele em algum lugar, e ele vai ser posicionado direto na camada que eu tiver selecionado. No caso, aqui eu estava com a camada de bottom selecionada, então, por isso que ele veio aqui para o bottom. Eu posso dar um clique em cima da String, onde eu acabei de posicionar, para tanto reposicionar ela em algum local, quanto vir aqui na aba de Propriedades. Aqui eu consigo modificar tanto o texto que vai ser escrito, quanto qual é a camada que essa escrita precisa ser gravada. Eu vou colocar, então, aqui uma legenda que eu quero posicionar na minha placa. E clicando aqui em True Type, eu também consigo selecionar algumas fontes que já tem aqui disponíveis no Altium Design. Existem algumas opções que eu posso usar, tanto de negrito, quanto itálico, quanto essa opção aqui chamada Inverted, que é uma opção bem interessante, porque ele cria um quadrado de tinta e deixa as letras vazadas. Então, fica um efeito bem interessante também. Eu vou posicionar a escrita aqui em cima, para a gente conseguir ver como que está ficando aqui no 3D, e eu consigo ir monitorando. É muito importante, quando você for colocar uma escrita em uma placa de circuito impresso, você notar se ela não está ao contrário. A visualização em 3D do Altium, ela traz exatamente como sua placa vai ser fabricada. Então, aqui dá para ver que, por padrão, quando eu escrevi a string, ela ficou ao contrário aqui. Então, eu vou voltar no 2D, e vou dar um Mirror, e reposicionar a minha escrita aqui. Voltando no 3D, agora eu consigo observar que eu consigo fazer a leitura normalmente. Então, é exatamente assim que essa camada vai acontecer e que essa camada vai ser fabricada. Fazer alguma escrita utilizando esse recurso do Altium Designer é bastante simples. Você já tem tudo pronto aqui, você consegue usar várias fontes, você consegue reposicionar onde quiser. Clicando na tecla espaço, você também consegue girar essa string. Realmente, a única preocupação que você tem que tomar é entender qual é a camada que você colocou, essa escrita, e também verificar aqui se a sua escrita está espelhada ou não. Agora, eu vou te mostrar como colocar uma arte um pouco mais elaborada. Você vai conseguir usar esse recurso, tanto para colocar a sua assinatura, a logo da sua empresa, a logo do seu projeto. Você pode também usar para fazer artes na sua placa de circuito impresso. Assim como nas minhas PCBs, que eu sempre tenho elementos bem artísticos desenhando ela, todos esses itens gráficos você pode usar esse mesmo passo a passo para inserir depois. A gente começa com a arte. Ela precisa ser um PNG, toda, em uma cor só e em boa qualidade. Essa daqui é a arte que eu sempre utilizo para fazer as minhas assinaturas. E note que ela está espelhada. Isso é muito importante, porque para a gravação na placa de circuito impresso, a sua imagem precisa estar espelhada nesse momento. Voltando aqui no Audio Designer, o recurso que eu vou usar está em Place, Graphics, e agora eu vou selecionar qual que é a área onde eu quero fazer a inserção do desenho. Vou colocar nessa área aqui. Selecionando a imagem, Abrir. Assim que você selecionar a imagem, vai abrir essa caixa de opções. E aqui você consegue selecionar qual que é a qualidade da sua imagem. Eu recomendo que você sempre selecione algo acima de 300 dpys. 125 e 200, a imagem fica bem pixelada e não fica bonito no resultado final. No caso de hoje, eu vou usar aqui 600 dpys. E aqui está a minha imagem. Eu consigo clicar nela e reposicionar, colocar em algum lugar mais interessante. E se eu quiser que ela fique maior ou menor, ou precise ajustar o tamanho dela, é só eu selecionar todos os pontos aqui da minha arte, clicar com o botão direito. Na opção de Unions, eu venho em Resize Union, clico em cima da imagem, e agora vai abrir para mim essas opções aqui, esses pontinhos, que eu posso clicar e aumentar ou diminuir a minha imagem. É muito importante que quando você estiver trabalhando com artes, que você venha aqui, dê um zoom, sempre verifique se está com uma qualidade boa, se realmente todos os pontos da imagem que você planejava estão saindo aqui. e em qualquer dúvida, você vem aqui no 3D e verifique novamente se a arte está bem colocada e está bem bonita aqui na sua placa. Quando a gente está projetando uma placa, muitas vezes a gente fica um pouco perdido aqui com os tamanhos, porque a gente fica observando as coisas no software e tudo fica muito bonito, porque aqui está num zoom absurdo. Mas, tome muito cuidado para não colocar escritas muito pequenas na sua placa de circuito impresso, ou detalhes que depois não vão conseguir ser fabricados de fato. Então, sempre faça essas comparações da imagem das assinaturas que você está colocando com os componentes que você inseriu na placa e perceba realmente quais são os tamanhos que você tem aqui. O ideal é que para as escritas você sempre consiga colocar o maior tamanho possível, que não vai interferir no seu design, que vai ficar legal ali no espaço que você está projetando. Nesse caso aqui, essa minha assinatura, ela ficou bem bonita, mas eu tenho certeza que essa que eu coloquei aqui, ela ficaria pequena demais e quase não apareceria na placa de circuito impresso depois no resultado final. Com o tempo, você vai pegando o jeito, você vai desenvolvendo diferentes designs e vai começar percebendo o que fica legal e o que não fica legal. Mas, se você tiver alguma dúvida, você também consegue tirar com a própria fabricante que vai fazer suas placas de circuito impresso. Manda um e-mailzinho lá e verifica se a escrita que você colocou está de acordo ali e se realmente eles têm o maquinário necessário para fazer ficar bonito essa escrita que você está inserindo. Para inserção de diferentes artes, acabamentos na placa de circuito impresso, dá para usar exatamente a mesma técnica que eu te mostrei aqui agora para fazer as assinaturas. Por exemplo, aqui eu gosto de fazer as minhas artes no Canva porque eu não tenho tantas habilidades com Photoshop, com edição de imagens, então eu vou pegando aqui vários elementos e vou montando as minhas artes do jeito que eu quero, colocando os itens, as palavras, os desenhos que são interessantes aqui para mim. Depois eu salvo esse desenho e aí sim eu uso as mesmas técnicas que a gente viu anteriormente para as assinaturas para colocar a minha arte também e é assim que eu consigo fazer placas com acabamentos tão diferentes. Espero que essas dicas tenham te ajudado a evoluir e a profissionalizar ainda mais os seus projetos. Se você tem alguma dúvida ainda sobre a técnica, deixa aqui nos comentários, a gente continua conversando sobre o assunto e se tiver algum outro detalhe sobre o áudio que você gostaria de conhecer, deixa aqui para mim também que logo eu faço um vídeo explicando com detalhes como utilizar essa técnica. Bons estudos, bom trabalho para você e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!